Então rapaziada, começando mais um vídeo aqui família, certo? Naquele pique. Então rapaziada, logo de começo já quero pedir pra você estar deixando aquele likezão, certo? A meta desse vídeo aqui rapaziada é 30 likes, entendeu rapaziada? Vamos lá deixando aquele likezão, iniciando pra tá fortalecendo aí, iniciando mais um vídeo real aqui, certo? E rapaziada, se você é novo aqui no canal ou assiste meus vídeos só que ainda não é inscrito, Mano, já se inscreve no canal, fechou? Vamos bater logo a meta aí de 700, não, 700 não mano, já pegou 700. Agora bora pegar 800 inscritos, tô com a meta aí de 1000 inscritos pra esse ano rapaziada. Bora que bora naquele pique, certo? Não esquece de tá passando aí na descrição do vídeo porque é bastante importante. Lá tem os canais parceiros, certo? Tá lá o canal do Vitinho Games, se eu não me engano, acho que é assim mano, Vitinho Games, Tá também do PedroGameHTM e também tem do Victor, acho que é VictorGame. Então rapaziada, passa lá no canal dos três, certo? Vai tá aí na descrição e tamo junto rapaziada. Mano, aqui tá o quarto, certo? Dos meus pais, como já falei pra vocês. Eu tô aqui por quê mano? Porque ele foi tirar umas férias, foi viajar e a casa ficou comigo rapaziada. E aqui tá, eu peguei meu PC, certo? Coloquei aqui ó, no quarto deles, tô usando a cama deles. E aqui rapaziada, tava aqui vendo aqui no meu canal. E meu canal tá com, teve uma alta aí, mas caiu de novo. Mas tamo junto, é desse jeito mesmo. E rapaziada, a moto tá aqui naquele pique, a titanzinha, não mudei nada. Tô pensando aí de colocar a placa rapaziada. Aí ó, tá sem traseira, sem placa, sem retrovisor. Vou ver se eu consigo aí, certo? E rapaziada, vamos ali na casa do parceirinho, certo? Encostar ali na casa dele. Só vou pegar minha mochila aqui no quarto e já volto com vocês, fechou? Tá aqui dentro do guarda-roupa. Já volto com vocês rapaziada. Então rapaziada, sendo aqui de casa, certo? Vamos lá. Tô com a mochila aqui nas costas rapaziada. Tô com as paradas aqui que o parceiro me pediu. Pra me tá levando lá numa... É aqui perto rapaziada. É lá do outro lado da cidade aqui, certo? No interiorzinho ali. Vou tá indo lá na casa dele lá. Tá levando pra ele, pra gente correr pra ele rapaziada. Que ele me pediu. O mochila atrapalha um pouquinho ainda né rapaziada. Dá um grauzinho mais. Mas não pode perder o costume não. Naquele pique né. Vamos tá indo lá. Fazendo aquele corrijão pro parceiro. Que é pra isso que serve o seu amigo. Tá ligado rapaziada. Rapaziada, o mano tem um... Tem uma tagzona mano. Tagzona preta. Braba viu rapaziada. Qualquer dia desse eu vou dar aí pra tirar um rolezinho aí na moto dele. Tô levando aqui as peças dele rapaziada. Que ele pediu. Bora lá né rapaziada. Aquele piquezão. Isso é louco. Parece que tá tendo... Algumas blitz aí rapaziada. Já vi dois carros da polícia. Aí mais um. Três. Ih mano. Vocês viram que a culpa não é minha não né rapaziada. A culpa foi do policial aí que fez essa curva aí louca. Sem dar... Sem dar uma seta. Cara logo pro carrão ali. É rapaziada. Rapaziada. Bora meter o dedo no like aí certo. Sem dó rapaziada. Bora tá deixando um likezão aí no vídeo. Porque fortalece demais rapaziada. Bora bater aí 30 likes nesse vídeo. Eu sei que vocês conseguem rapaziada. Como já disse a vocês aí né mano. O canal... O canal aí só tá saindo vídeo sábado e domingo. Por quê? Porque eu tô estudando né mano. Aí eu tenho que ficar avisando né rapaziada. Porque tem umas pessoas que chegam ainda aí e perguntam se eu parei com o canal. Ih mano. O dedo tá suado aqui. O dedo tá deslizando certo na tela não. Mas é isso aí rapaziada. Tem umas pessoas que chegam aqui ainda no canal e perguntam. Porque eu não tô soltando o vídeo. Eu soltei esses dias aí a semana toda tá ligado. Aí os pessoal chegam e perguntam pra mim por que eu não tô soltando o vídeo. É só sábado e domingo rapaziada. E de vez em quando ainda soltou no meio da semana. Aí família. Olha o que vocês vêm no asfalto. O prefeito colocou aí ó. Tem que fim ele fez alguma coisa aí pela cidade né rapaziada. Já tava mais do que na hora. Vou dar um grauzão aqui. Vou puxar. Vou dar um grauzão logo aqui. Na ladeira rapaziada. A casa dele fica pertinho aqui já rapaziada. Já tá chegando. Titãzinha tá. Tá pelo demais. Isso é louco. A bicha corre demais rapaziada. Pega uma reta aqui. A bicha não perdoa mesmo não. Toma. Toma. Pega. Já cheguei aqui na cidadezinha certo. Os caras vão ficar parados aí no bagulho. Se eu não me engano a casa dele é pra cá mesmo. Deixa eu ver se eu tô lembrado ainda aqui né rapaziada. A casa dele é em frente do cemitério aqui rapaziada. Quase em frente. Ah tá certo. É pra cá mesmo. Aí aqui é a entrada do cemitério né. É lá na esquina. Uma casinha que tem uma garalha. Cadê? Essa aqui ó. Olha a mãe dele aí ó. Rapaziada já volto com vocês aqui. Só vou chamar o Gabriel certo. E aí Gabriel. Aí rapaziada. No instante volto com vocês aí. Pichou? Só vou entregar aqui a parada pra ele e já volto. Aí rapaziada. Saindo daqui agora da casa do Gabriel. Olha a mãe dele aí. Olha o pai dele aí. E aí José. Aí rapaziada. Bora entrar. Metendo o pé agora né filho. Agora tem que saber onde que é a saída aqui dessa. Dessa cidade rapaziada. É por aqui mesmo eu acho. É aqui mesmo rapaziada. Tá saindo fora agora. Só fui aqui trazer só aquela entrega pra ele ali. Que ele pediu pra me fazer pra ele mano. Trazer pra ele. Como que eu sou da cidade grande tá ligado? Ele aí do interiorzinho aqui. Aí pediu pra me levar umas peças de uma moto pra ele lá da Taig. Tá ligado? Se pá eu vou dar uma lesão na Taig dele rapaziada. A Taig dele é uma preta. Só fui levar ali as paradas pra ele. Custa nada também né rapaziada. Fazer aquele favorzão né. Ele favor pro parceiro. Em troca de nada né mano. Em troca de amizade minha. Se liga rapaziada. Nos graus. Vamos. Ixi rapaziada ó. Reduz a velocidade. Ei mano. Não dá nem pra meter fundo né mano. Perdi rapaziada. Perdi mano. Caí na blitz rapaziada. Foda hein mano. Ei rapaziada. Mandaram desligar a câmera aqui. Pera aí. Já boto com vocês. Tá bom então. Tá certo. Beleza. É rapaziada. Conversando aqui com o policial ali mano. Pra ver se liberar né. Tá ligado. Derruba pra nós rapaziada. Os caras chamou o reboque aí ó. Os caras chamou o caminhão guinche aí. Tá levando a minha moto aí ó. Levei. Perdi a carteira de habilitação rapaziada. Eles me viram empinando. Moto também é de leilão rapaziada. É modo de leilão. Só pra mais eu tava com o documento dela. Tá ligado. Só que aí. Sem placa. Sem rabeta. Tá ligado. Sem a traseira dela. Sem retrovisor. Mano. Perdi rapaziada. Aí. Já tá no finalzinho da tarde. Quase anoitecendo já ó. Ó. Não dá nem de fazer uma fuga rapaziada. Melhor parar mesmo. Tá ligado. Já dei uma fuga aí. Se você não viu mano. Vai tá aí o link na descrição. Ou se não vai tá aparecendo no cardzinho aí mano. Os caras chamou aí o guincho. Vai tá carregando minha moto. Vai parar no patch agora rapaziada. Aí agora eu só vou poder tirar ela. Depois que eu pagar as multas rapaziada. Aí depois eu vou pagar as multas. Depois eu vou ter que pegar. Pra tirar minha carteira de habilitação. Aí. Deu rumo pra nós filho. Ó. Então rapaziada. O videozão de hoje foi esse mano. Não foi o que eu esperava certo. Mas foi esse aí o fim aí do vídeo. Deu ruim rapaziada. Ainda bem que eu tava gravando aqui certo. Pra mostrar pra vocês logo aí. Já ficar informado né filho. Então rapaziada. Se tiver aparecendo o video aí no final aí. Clique em qualquer um desses aí. Não esquece de tá deixando o likezão. De tá se inscrevendo no canal. E também passando nos canais parceiros. Que vai tá no link da descrição. Fechou? E se você ainda não viu o primeiro vídeo dando fuga com essa moto aqui rapaziada. Vai tá aí o link na descrição. Um apareceu aí no card. Fechou? E é isso aí rapaziada. Bora bater aí. 800 inscritos. E a meta desse canal aqui rapaziada. 10 mil inscritos até esse ano. Fechou? Vou ter antes mesmo. Um dia do ano acabar. E tamo junto rapaziada. Valeu por assistir até aqui. Agora eu vou trocar uma ideia ali com o policial. E já era rapaziada. Perdi minha moto. A moto foi parar pro pátio. E depois eu trago mais informações pra vocês. Valeu? Agora o cara armado. Aí eu vou trocar a ideia aqui com o policial. E já volto com vocês. Já volto não né mano. Só no próximo episódio. Eu vou trocar a ideia aqui com o policial.